Anthony, a daily de ontem já tá no YouTube do Petdex? Ainda não, né? Nem sei se a gente tá gravando Mas a daily de hoje do Petdex é só uma puxadinha da daily de ontem também Porque basicamente, vou trazer aqui já algumas atualizações, tá? Começar pelo front Primeiro, sobre tasks aí que o Ana, vou começar pelas perguntas aqui, Ana Bem-vinda, a gente está no pré-início desse projeto Então a gente tá meio que fazendo concepção das coisas e tudo mais O back-end tá um pouquinho à frente Já falo sobre o back-end E o front tá no ponto que Hoje a gente vai ter uma revisão, se eu não me engano, da primeira parte do layout E na sexta-feira a gente já tem a finalização desse layout Dito isso, provavelmente a partir de segunda-feira nós teremos as tarefas aqui já do Petdex Da parte de front, tá? Então é... a gente recebendo esse layout na sexta-feira do designer Eu e o Ale, a gente vai quebrar essas tarefas aí no máximo que der de tarefas Pra gente conseguir já liberar pra todo mundo pegar essas issues, tá? De front, tá? E tem algumas issues aqui que são issues bem... Assim, se você quiser acostumar já com o esquema de forcar o projeto De se alocar numa tarefa De fazer esse processo Tem quatro issues aqui dentro Então quem tiver afim de pegar, pode pegar É issue simples de documentação, tá? Principalmente esse README aqui Tem duas vezes repetido aqui do README Mas é só um só, tá? Vou fechar o outro aqui do OLX Tem duas tarefas de fazer igual Mas é Mas alguém quiser pegar, pode pegar Eu vou... eu acho que no final do dia aqui eu vou colocar algumas coisinhas Que dá pra gente fazer também paralelamente sem UPR ainda E sem a arquitetura principal do front-end O front-end ele vai ter uma arquitetura feita pelo Ale e o Diogo Eles estão trabalhando nisso junto Eu não sei em que pé tá direito ainda Porque o Diogo não conseguiu parear com o Ale Porque o Ale tá meio out Então... O Diogo, eu tenho uma sugestão pra você Que é... Abre esse PR sobre essa arquitetura Se você achar que fica muito complexo Se a gente... Se eu olhar e achar que fica muito complexo Depois de forma assíncrona Eu converso com você Mas eu acho que a gente já pode começar a fazer isso Sabe? Porque o Ale... O Ale tá meio ocupado esses dias E se não pode ser que fique atrasado o front-end Principalmente essa parte inicial Esse setup inicial que a gente precisa sair Então... É uma sugestão que eu tô dando E que, pessoal, se quiser já fazer isso Seria ótimo A gente consegue... Eu consigo visualizar qual que é a sua proposta De forma assíncrona, né? Porque senão eu só tô conseguindo no final do dia Mas a gente vê direitinho isso Se você quiser comentar aí Sobre o que você tá fazendo Quiser mostrar agora na daily É... Eu te dou o espaço aqui Pra você fazer Essa demonstração aí Ok Eu cheguei a fazer o fork Eu não fiz nenhum pull request ainda Mas... Já tá basicamente pronto Eu só preciso, de fato, mostrar pro Ale, né? É... Eu não consigo mostrar agora Porque eu tô no computador da empresa Aí eu teria que puxar Fazer umas burocracias aqui Pra mostrar pra vocês, né? Eu não tô preparado pra isso agora Você chegou a... Vou mandar aqui, tá? Se você... É isso Pronto Era isso aí que eu precisava Eu consigo mostrar aqui A gente meio que fala Um pouquinho por cima Então você meio que Fez essas três coisinhas aqui, né? Que são a... A troca do... Algumas coisinhas na arquitetura Você pode olhar apenas o último commit Porque o primeiro... O último, tá bom É, o Ale falou que tava muito complexo Aí ele pediu pra eu fazer um novo exemplo, tá? Boa, boa Então a gente tem um builton aqui Então essa vai ser meio que a estrutura básica de um componente Usando vamos a class aqui Bem tranquilo Cadê? Você quer mostrar as pastas? Que aí eu tento explicar um pouquinho por cima O pessoal dá uma olhada também Deixa eu ver... aqui Não ser tão tapado Como que abre o VS Code no browser? Alguém lembra? Eu acho que é se você apertar Ctrl Aperta ponto Só aperta ponto É, Ctrl O ponto não tá funcionando pra mim Eu tentei apertar É É que eu acho que o ponto não vai dar aí não Tem que ser o... É, tem que ser o lado do código É É, tem que ser o lado do código Porque o meu já tá sincado Mas vem É, mas o meu já vem já com a maioria Inclusive tudo certinho Deixa eu ver aqui É Aham Fala aí Basicamente a gente tem a pasta source Onde vai ficar todo o código Aham Nessa pasta source A gente vai ter as páginas Um exemplo de página que a gente tem a home Aham Entendi Aí teremos os componentes E teremos os estilos Que serão compartilhados entre as páginas Aham Teremos uma pasta de utilitários Que funciona pra tudo também É compartilhado Uhum Aham E basicamente Que os nossos componentes A gente vai usar Muito uma pegada apenas visual Ele não vai ter lógica dentro dele, né E ele é separado por Três camadas, né De visualização De De Perdão Apresentação Estilo E script Ok E basicamente a gente vai ter isso Pra todos os componentes Componentes, né Aham E dentro das páginas A gente também tem os componentes Específicos Aí eu não vou entrar muito no código Vocês podem estar dando uma olhada lá no repositório Lembrando que eu ainda tenho que confirmar Ou com o Ale Ou com o André aí, né Não sei se ele vai dar uma olhada depois Uhum Você vai ter essa estrutura mesmo, tá Então não tá definido ainda Tá bom Ok Perfeito Eu já gostei, tá Aqui na minha visão já tá Coisa que tá muito organizadinho Uma estrutura Que não tá complexa Principalmente a gente dividir isso daqui Em Em Quase um MVC, né O Model View comprou aqui Esses componentes Então fica legal A gente meio que Dividir essas camadinhas Deixá-las bem explícitas aí Pra quem tá começando Uhum Tem algumas coisinhas aqui Talvez Galera, boa pergunta Deixa eu ver Ele só chama só eles É isso? Como que você tá usando Esses componentes? Desculpa, eu não ouvi Ele fica na main Na main da página Ah, aqui, né Isso E aí tu chama eles Aí que tá tudo Tá bode Isso aqui tá bode, né Tá bem complexo Eu gostei Tá bem desafiador O outro exemplo tava mais complexo Então tá bom Mas tá gostoso Isso daqui de ver, velho É, deixa eu ver aí Depois disso É, velho Isso daqui te dá uma casca De conhecer o JavaScript De forma Verdadeira Que o React não te dá, né Aí você perde Isso daqui na abstração Do framework, né Então essa é uma diferença Muito grande De aprender dessa forma É Deixa eu ver aí O que a galera tá rolando Então beleza, jogo Isso daqui tá muito bom, tá Parabéns Eu vou Vou dar uma puxada de orelha No Ale Pra ele olhar isso daqui É Pra ele fazer Porque é necessário A gente tem que sair com isso logo Porque, pô Hoje é Hoje é terça Sexta-feira A gente precisa estar com essas tasks Bombando aí E essa estrutura pronta Então Tem que sair Então meio que Vou bater o pé Pra entre hoje E amanhã O Ale Finalizar isso daí, tá Essa parte do front Muito obrigado, Diogo Boa contribuição, velho Isso daqui ficou O fino O fino Isso é o front, tá O front Então a gente tá Com essas decisões Pra ser tomadas E as tarefas Dependendo do layout Tá Então a arquitetura Já tá sendo desenhada Já temos um caminho E é isso Ô Diogo Essa arquitetura Você criou Ou você Perdi algum lugar E você só Replicou Cara Do zero, mano Do zero? É, então Não só tinha nenhum Link ou algo Pra compartilhar, né É isso que eu ia pedir Alguma referência de estudo E eu igual Um monte de pessoas Não entendemos quase nada Disso aí É que é muita coisa, né Mostrou muita coisa Em pouco tempo Mas Eu imagino que Depois que a gente Decidir com a Lili Deve Mostrar, né E E meio que Formular uma forma Do pessoal Entender melhor Boa É isso aí Mas é legal, velho É legal isso aí Tá Contado zero Algo diferente Assim Projeto Projeto O pensou ser pra isso, né Vamos experimentar É E a gente Tá usando Javascript No final Então Tem coisa Aprender, né É isso Pegar aqui O Beck Bem Bem rapidinho Também O Tim O Tim O Tim ainda não Tá aí, né Mas Ele A última coisa Que a gente fez Aqui foi a Contribuição Da Da Isa Que ela Colocou o Swaggerzinho Lá pra nós E Temos Temos Algum Algum As issues Bem Tranquilinho Que dá Pra pegar Aqui Também No mesmo Modelo Do 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 Frontend Que é Pô Entender Como você For pra um Projeto Como que você Vai abrir Um PR Crossfork Esse é o Momento De testar Isso Então Eu Encorajo Aqui todo mundo Que tá Afim De mexer No back-end Pegar Uma Tesquizinha Dessas Aqui Que são Tranquilas Essas Daqui Principalmente Que tem A tag Good For Social Que é Melhor Coisa E Começa A fazer O back-end Tá muito Avançado Já Eu acho Que só Tem Esse Ajuste Do CICD Aqui E Eu pedi Por Linda Desenhar Uma Arquitetura E Fazer Um Videozinho De Como Que vai Funcionar Esse Back-end Tá Então Ele Meio Que Vai Fazer Uns Diagramas Pra Explicar Como Funciona O Back-end E Vai Apresentar Talvez Ou Um Vídeo Offline Ou Ele Vai Fazer Uma Dele Aqui 15 Minutinhos Apresentando A arquitetura Geral Do Back-end Eu Sou Cego No Back-end Então Tipo Assim Eu Sei Muito Pouco Do Que Tá Rolando Mas Eu Sei Que Tá Nesse Pé E Que Vai Ter Alguma Mudança Aqui Dentro Da Pasta De Feature Que Se Eu Não Me Engano Aqui Dentro Da Arquitetura Que Vai Virar Vai Virar Uma Nova Pasta Aqui Se Eu Não Me Engano Ele Tinha Me Jogado Por Cima E Eu Bateu Na Cabeça E Eu Me Esqueci Mas O Back-end Deve Começar Antes Do Front Então Provavelmente Sei Lá Mais Tardar Amanhã A Gente Deve Ter Mais Tarefa De Back-end Esse Back-end Tá Interessante Esse Back-end Tá Legalzinho De Mexer Até Eu Vou Fazer Um Back-end Eu Também Vou A Gente Tá Usando É Bem Simples Né Um Expressinho Node Fé Em Deus Então A Gente Não Tem Do Back-end Exato Exato É Exato 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 Essa Daqui É A Porta De Entrada Pra Quem Quer Entrar Nas Drogas Do Back-end Né É A Melhor Coisa Acho Que Não Tem Muito Pra Onde Correr Não Tá Tem Uma Outra Task Que Tá Rolando Que Eu Sei Que O Antony Tá Tocando Quer Falar Um Poquio Não Sei Se O Antony Tem Permissão Pra Falar Aqui Se Não Tiver Eu Te Do Antony Sei Nem Se Consegue Falar Agora Que É O Antony Tá Fazendo Um Roadmap Ele Tá Responsável Por Fazer Um Roadmap Do Que É Bom Estudar Do Que A Gente Vai Seguir Pra Fazer Aqui Deixa Eu Liberar O Antony Aqui Pra Falar Pô Pior É Que É Foda Qual Carlo Que Eu Vou Liberar Aqui Pro Cara Falar Deve Ser Deve Ser Tortinho Também Tortinho Tortinho Ó Antony Sai Entra Aí Da Aí É Foda Do Nada Aqui Aparece Salve Antony Boa tarde Vamos Lá Cara Tô Montando Falei pro Pilo Ontem Que Eu Não Tive Mexer Hoje Já Tô Dando Andamento Acredito De Que No Mais Tardar Amanhã Eu Termine De Colocar Os Links Se o Pilo Ver E Dar Um Ok Tá É O que Eu ia Falar Na Última Live Que o Ale Fez Aqui Ele Tava Em Dúvida Se Colocava Web Components Ou Não No Projeto E Web Components É No Front Né Eu Queria Saber Se Vocês Sabem De Alguma News Ou Se Ele Deixou Só Js Qual Caminha Que Tá Não Não Ele Fez Uma Reunião Última Reunião Que Eu Lembro Que Ele Fez Como É Que Fala Uma Enquete E O Pessoal Voltou Por Usar Puro Não Usar Web Components Belezinha Fechou Senão Iria Ter Que Por Aqui Daí Iria Mais Uma Coisinha Mas Por Hora É Boa Acredito Que Amanhã Se Tudo Der Certo A Gente Já Libera Mas Depende Muito Se Mas Antony Se Você Quiser Passar Para Mim Depois Qual Caminho De Estudo Até Chegar Em Prototype Que Eu Não Faço Minima Ideia Não Lembro Ok Se Tem Um Material Aqui Eu Passo Fechou Por Favor Deixar Bem Especificadinho Para Galera Eu Sei Eu Acho Que Eu Tenho Não Era Para Isso Era Para Você Falar Isso E Ah Lembrei 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 Vou Falar Alguma Coisa Assim É Verdade Cara Não Precisa Tipo Assim Pensa Que Esses Conceitos Que Prototype O Que A Gente For Adicionando E Colocando Deixando O Projeto Maior A Gente Vai Atualizando Roadmap Entendeu Não Se Eu Não Sei Onde Vai Então Às Vezes Eu Não Coloco Algo Que Precisava Ser Estudado Para Depois Quando Vocês Foram Colocar O Prototype Só Complementar Então Pode Acabar Faltando Entendeu Sim Mas É Isso Tranquilo Perfeito Hoje Estou Com a Tarde Livre Aí Tá De Boa Então Tá Bom Fechou É Isso Mas O Prototype É Bem Simplinho A Gente Não Vai Entrar Muito Afundo Não Imagino Eu Não Vai Passar Do Que Tá Ali No Código Que Eu Fiz É Que O Ale Às Vezes Vai Muito Afundo Né É Então Tem Que Ver O Que Mas A Gente Também Tem Que A Ideia Do Do Seu Lá Mais Mais Do Ale Tem O Que Passa Na Cabeça Do Ale Tem O Que Passa Na Cabeça Da Galera Que Ajuda O Ale E Tem O Que Passa Na Cabeça De Todo Mundo Tem Que Tentar Pensar O Que Passa Na Cabeça Do Ale Então É Mais Ou Menos Isso Quando A gente Fala De JS Ele Pode ir Afundo Ou Ele Pode nem ir Exato Não Firmeza Então É isso Galera Fechou Tenho Mais Dois Minutinhos Aqui Alguma Dúvida Tinho Alguém Quer Alguém Tirar Alguma Dúvida Aproveita Aí Tá Show Perfeito É Isso Aí Acredito Que Então Eu Vou Dar Uma Apressada Nos Menininhos No Tinda E No Ale Pra A gente Começar Isso Antes E Pô Vim Aqui Na Daily Também Só Fazer Esses Statuzinhos Dessas Tarefinha É Foda Tem Mais Coisa Pra Fazer Tem Bastante Tarefa Quero Criar Essas Issues Aqui Do Pet Desk Pet Dex Pô Fiz Né Uai O Márcio Tá Sem Escutar Aí É Foda F Perceta Desde Isso Aí É O Descosa É É Bom É Isso Galera Acho que Já Foi Pode Para De Gravar Aí Pelo